A Cima do Teto, o Tribunal de Contas do DF aceita a denúncia de super salários e Instituto de Gestão de Saúde. Uma fatalidade, jovem de 18 anos morre no hospital de Samambaia, dois dias depois de ter um bebê no mesmo hospital. Haja paciência, a castração de graça de cães e gatos provoca a fila de 17 horas antes da liberação das senhas em Santa Maria. E mais as dicas de diversão e arte para o seu fim de semana. Uma boa noite a você, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Bande Cidade, segunda edição. A gente já começa o Bande Cidade com uma notícia triste. Uma jovem mãe de apenas 18 anos morreu depois de dois dias de dar à luz a uma menina no hospital de Samambaia. As causas da morte ainda são apuradas. A família cobra respostas, já que a unidade é a mesma que é investigada por suspeita de negligência e violência obstétrica. O Ministério Público até já criou uma força-tarefa para apurar os casos. Pelo menos 31 denúncias foram registradas. Um momento de alegria pelo nascimento da filha virou um verdadeiro pesadelo. Dois dias depois de dar à luz no hospital regional de Samambaia, a jovem Yasmin Campos Vieira de Lima, de apenas 18 anos, acabou morrendo. A suspeita é de complicações do parto. Está sendo um pesadelo, um transtorno emocional de todo mundo estar abalado, porque minha filha era tudo para mim. Ela não tinha nada. Entrou no hospital perfeita, sem doença nenhuma. E agora ela está saindo praticamente morta. Ela está morta bem aqui no ML. Isso é um descaso. Tem que ter justiça com isso aqui, nesse lugar. Logo depois de ter a filha por meio de parto normal, Yasmin já apresentou uma piora no quadro de saúde. Mas segundo a família, todas as reclamações foram ignoradas. Mesmo sem melhorar, ela teve alta. Menos de um dia depois, ela retornou ao hospital e teve uma parada cardíaca. O médico falava para ela, disse que fez um exame, que não foi mostrado para a gente o resultado, porque eu nunca vi esse resultado, só disse que ela estava bem, que era pura frescura, manha dela. Ele chegou a usar essas palavras que eram manha? Usaram, usaram, todos usaram. Até as enfermeiras usaram isso aí, era manha. O namorado da Yasmin tem guardado todos os momentos ao lado da companheira. O que mais me dói é que ela pediu para eu poder ir ver ela e eu não consegui ir ver ela e ela acabou falecendo. Ele lembra do desejo dela ao falar com ele pela última vez. Foi quando ela estava no hospital ainda, que ela tinha acabado de ganhar neném. Ela falou que quando ela saísse, a gente ia tomar um açaí junto. Dificilmente a família vai esquecer o drama vivido. Agora, os avós da bebê que sobreviveu juntam forças para criar a neta e cobram justiça. Eu quero que isso acabe, chega. Vai até quando isso ir? Pessoas morrendo em um hospital, que tinha que sair de lá bem, vivas, saudáveis, saindo todo mundo aí pelo caixão à morte. O sentimento de revolta, como é que pode tantas mães, tantas crianças terem mesmo o fim. Graças a Deus a Alice está bem, mas a minha sobrinha se foi. A Yasmin, tão jovem, com 18 anos, perdeu a vida. E a gente só quer saber realmente o que aconteceu, por que aconteceu isso. E o poder público tem que verificar o que está acontecendo no hospital da Samambaia. O corpo da Yasmin foi levado para o IML, onde serão investigadas as causas da morte. No mês passado, nós mostramos que o Hospital Regional de Samambaia foi alvo de uma força-tarefa para investigar denúncias de casos de negligência e violência obstétrica que estariam ocorrendo no local. Um dos casos foi o de uma mãe, que segundo os médicos teria tido um aborto. Mas a criança nasceu chorando e somente depois de algumas horas foi dada como morta. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a equipe do pronto-socorro tentou reanimar a paciente que já chegou em parada respiratória, mas não teve sucesso. E que já solicitou que a causa da morte seja investigada. A gente continua de ouro em cima desse caso. Além da saúde, o Tribunal de Contas do DF questiona salários de médicos do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. Em alguns casos, vencimentos chegavam a R$ 50 mil por mês. Tem informação chegando ao vivo com o Cláudio Marcos, está na tela com a gente já. Agora, esse teto do funcionalismo está furado, né, Cláudio? Porque tem um limite para o servidor público. Nesse caso, não era respeitado. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo. Tem um teto, sim, mas é isso que chamou a atenção lá dos auditores do Tribunal de Contas do DF. Eles começaram a dar essa atenção para os salários pagos aos médicos lá pelo Instituto de Gestão de Saúde Estratégica. É aquele que administra o hospital de base e também outras unidades de saúde aqui do Distrito Federal. O Hospital Regional de Santa Maria também e algumas unidades de pronto atendimento. Bom, o salário da rede pública do médico é em torno de R$ 32 mil. Como você falou, o teto do funcionalismo aqui no DF, R$ 35 mil. Mas alguns médicos contratados lá pelo Instituto recebendo cerca de R$ 50 mil por mês. Então, bem acima desse teto. Bom, a gente procurou aí alguns órgãos responsáveis para falar desse assunto. O Sindicato dos Médicos disse que não vai comentar esse caso. O Instituto disse que está seguindo a legislação e que ainda não foi notificado pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal deu 15 dias, Rodrigo, para que a Secretaria de Saúde e o Instituto apresentem as justificativas. Agora, Cláudia, vamos apontar essas distorções, principalmente na área da saúde, porque falta recurso. A gente vê aí problemas. Banho frio no Agarrã, há pouco foi no hospital de base, por falta de manutenção, prevenção, seja lá o que for. Reagente também teve ouvinte da Banho de News reclamando que não tinha em hospital. Agora, para dar para médico acima do teto, aí não dá, né, Cláudia? É verdade. Falta muito recurso na área da saúde e você tem razão. Essas reclamações são constantes. E o principal problema, Rodrigo, é que médicos da rede pública ganham 32 mil e esses médicos contratados pelo Instituto ganhando 50 mil. Mas a gente lembra que o dinheiro é público. Então, apesar do caráter privado do Instituto, eles estão recebendo dinheiro público. Sai do mesmo bolso, né, de todos os contribuintes. Obrigado, Cláudio. Marcos sempre de olho em essas informações importantes para trazer aqui para o Banho de Cidade. Agora vamos falar de diversão para o seu fim de semana. Então, anote aí o grupo de comédia G7, está em cartaz com a peça Minha Casa Minha Dívida, em cartaz no Maristão, na 615 Sul. E além da peça, a gente vai sortear também um par de ingressos para o jogo Vasco e Flamengo. Olha aí, olha a oportunidade no Mané Garrincha amanhã, jogaço. E para participar do sorteio de ingressos, liga aqui no telefone 3325 1573, já está aparecendo aqui na tela, ou no 3966 36 Métrias. O resultado você confere ainda nesta edição, então fique aí na torcida. Olha, muita gente dormiu na fila em Santa Maria para conseguir uma senha para castração de graça de animais de estimação. O Instituto Brasília Ambiental colocou à disposição mil vagas. Teve dono de pet que chegou na quinta-feira, às três horas da tarde, para conseguir castrar o bichinho. O Edvaldo chegou às três da tarde de ontem na administração regional de Santa Maria para deixar tudo pronto. Ele foi um dos primeiros a conseguir senha para castrar os três cachorros dele. Um Cheetos, um Pincha e outro lá, um vira-lata. Depois de ser atendido, ele aproveitou para ajudar as pessoas que também esperavam pelo atendimento. Aqui, a lista que eu fiz de todo mundo que chegou, que eu organizei a fila. Isso aqui, tudo foi eu que anotei com a quantidade de cachorro, tudinho. Mil vagas foram disponibilizadas. Quem conseguiu uma das fichas de atendimento, aprovou a iniciativa. Eu acho que é importante para ter um controle, né? A gente vê que tem muitas pessoas que não têm condições de estar pagando esse valor, né? Sai caro, que tem mais animais. Eu ainda não tive condições de castrar minhas neguinhas, mas agora, graças a Deus, vou conseguir. A gente não tem condição de castrar os animais, né? E aí vai ser muito bom. Eu vou castrar três agora, um gato, uma cachorra, dois gatos e uma cachorra. E estou muito feliz. Quase que eu não consegui, viu? Mas deu certo. Foram permitidos até três animais por pessoa. Para realizar o cadastro, foi necessário apresentar somente documento de identificação, CPF e comprovante de residência. A gente tem um problema muito sério de animais de estimação invadindo unidades de conservação. Então, se você reduz a quantidade de animais nas ruas, você diminui essa invasão. Para diminuir os animais nas ruas, nós precisamos diminuir as reproduções indesejadas em casa, porque a maioria dos animais de rua nasceram em domicílio e foram abandonados. A castração vai ser feita no Gama. O resultado do agendamento vai estar disponível no site do Brasília Ambiental a partir da próxima sexta-feira, dia 23. Quem tiver problemas para acessar o site, pode entrar em contato com a administração regional de Santa Maria e tirar qualquer tipo de dúvida. O custo da cirurgia é zero. Existe a possibilidade de pagar por alguns exames, dependendo do quadro clínico do animal. Tem os custos também de pré e pós-operatório, né? Então você pode ter que comprar medicamentos, esse tipo de coisa. Já tem muita gente se preparando para curtir essa sexta-feira, sair do trabalho. Então vou mostrar o trânsito, como é que está para você. Acionar o nosso helicóptero da Band News FM, imagens do Rafael Procópio. Lá na estrutural, a gente vê que o trânsito está bastante pesado. Em direção lá à BR-070, para quem vai para Águas Lindas. Olha essa alça aqui, meu amigo. Realmente o trânsito está pesado. Vá com calma para curtir bem essa sexta-feira. Imagem sempre do nosso helicóptero da Band News FM. E aproveitando para girar já as câmeras do DR. Câmeras do DR. A gente está vendo agora a câmara do DR. Épia Norte, mostrando para a gente. Só para confirmar, épia Norte mesmo. Épia Norte. É, para você que está saindo do trabalho, saindo de casa agora. Realmente o trânsito está fluindo bem, sem problemas. Sempre aquele movimento intenso. Vamos para a estrutural de volta, mostrar lá como é que está. Um outro trecho da estrutural, esse aí está mais leve, sem problemas. Girando nossas câmeras do DR, mais uma via EPTG. Olha aí, rapaz. Aí lá no viaduto Israel Pinheiro, trânsito está muito intenso, principalmente na Marginal. Na Marginal, lá na altura do Israel Pinheiro. Para quem já está procurando acessar águas claras, vamos ficar de olho nessa via, que tem muito movimento para fechar as nossas câmeras do DR. Vamos para a EPNB, lá para Riacho Fundo. Aí está uma beleza. Sem problemas, aquele trânsito normal de volta para casa, mas sem congestionamento. A gente continua de olho para trazer todas as informações para você. O Alisson Quinto, o clima entre o governador Ibanez Rocha e o Tribunal de Contas da União. O governador afirmou que o pagamento de pensões e aposentadorias dos servidores da saúde e da educação ficam ameaçados se o GDF não reverter no Supremo Tribunal Federal a decisão do TCU, que proíbe fazer esse tipo de pagamento com o dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal. É um assunto comentário de Cláudio Humberto. Olha, agora o Tribunal de Contas da União, que aliás é um mero órgão de assessoramento do Congresso Nacional, faz pose de vítima e lamenta a revolta do governador Ibanez Rocha contra decisões absurdas dos seus ministros que prejudicam a cidade onde vivem, armando iniciativas para retirar de Brasília recursos que já são escassos, até que nem existem. Em uma única decisão, o TCU queria arrancar do GDF, namarra um terço do seu orçamento. Ibanez se excedeu um pouco, dizendo que o TCU não serve para nada, até usou um palavrão para deixar claro o que pensa, mas sua indignação procede. O ministro que articula essas decisões no TCU está com raiva porque o governador nomeou para o secretariado a filha de um desafeto dele, o ministro Augusto Nardes, também do TCU. E aí, ele se vinga dos brasilienses? O governador disse também que alguns ministros do TCU precisam respeitar mais os cidadãos do Distrito Federal e que se não gostam de Brasília, que se mudem daqui. Vamos falar de coisa boa, olha só que dica bacana, daqui a pouco, às sete e meia da noite, vai ter uma palestra com as empresárias Cris Arcangeli e Camila Farane. Elas são destaques do programa Shark Tank, exibido pela TV Band e pelo canal Sono. Sony, elas estão em Brasília para falar sobre empreendedorismo. E o repórter Rodrigo Miranda está lá no Centro Internacional de Convenções de Brasília e vai trazer todas as informações, já está com a gente aqui, também com as estrelas da noite, né, Rodrigo? Como é que está o movimento por aí? Boa noite. Boa noite, Jorengo. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. O movimento está bom, o pessoal está chegando aí, já se acertando nos lugares ali para aproveitar toda essa palestra, não perder nenhuma dica, porque dica de tubarão tem que se guardar para poder, quem sabe um dia, se tornar um tubarão também, né? Quem está aqui do meu lado é a Cris Arcangeli, que faz parte do programa Shark Tank, que passa aqui na tela da Band, vai bater um papo aqui com a gente agora. Cris, uma boa noite para você, é um prazer receber aqui. Boa noite para você. Vindo para Brasília, Shark Tank bombando, esse viés empreendedor tomando conta da população, a cidade aqui também está nessa leva. Olha, eu acho que o Brasil inteiro está nessa, né? Aliás, quer saber melhor? Acho que o mundo inteiro está nessa. Aí, realmente, o empreendedorismo é a bola da vez. E o Shark Tank vem com essa pegada, está ajudando também, dá um viés empreendedor, assim, o pessoal assistindo, fala, pô, tem uma ideia também, quem sabe eu possa apresentar lá. A ideia é realmente incentivar as pessoas a terem ideias, a quererem empreender e saberem quais são os primeiros passos para começar um negócio. Agora, você é uma das mulheres empreendedoras lá, tubarões, e qual é a responsabilidade? Aumenta ainda mais, né? Até porque tem muita mulher que está empreendendo e estão... Não, as mulheres estão arrasando. Olha, 57% dos negócios que se abriram nos últimos anos são de mulheres. Então, as mulheres estão empreendendo, na verdade, mais que os homens. Então, a gente tem que incentivar as mulheres a empreender e ter sua liberdade financeira, poder tomar suas próprias decisões. E é isso que é, isso que é o meu caminho, essa é a minha missão. Agora, Cris, eu confesso que eu assisto lá e não tenho uma ideia empreendedora ainda para apresentar para vocês, mas vocês ajudam. Quem quer entrar nessa também não tem? Você não tem ideia, mas já deve ter ficado com uma vontadezinha, não é? Essa é a ideia, sabe? Plantar uma semente de empreendedores na cabeça de todo mundo. E hoje, aqui no CICB, aqui em Brasília, é essa a ideia, né? Mostrar isso para o público como é que é. E dar um pouco de noção de gestão. Sim, a gente ainda tem uma mortalidade infantil das empresas no Brasil muito alta. Quase 50% dessas empresas que se abrem fecham antes dos 4 anos. E das femininas é maior ainda. Então, a gente realmente precisa passar um pouco de informação sobre gestão para que elas consigam vencer o desafio de empreender, principalmente no Brasil. Agora, tenho certeza que tem um fã do Shark Tank lá, que está vendo agora e ficou com vontade de vir. Faz o convite. Ô, pessoal, vem, vem que a palhaça vai ser incrível, eu e a Camila, e o melhor, hein? Nós vamos fazer 5 pitch, 5 empresas que vão fazer pitch para a gente aqui, ao vivo, vai ser muito legal. Show de bola. E, Oren, convite feito, não tem como perder, né? Não pode. É com você. Valeu, Rodrigo. Um bom evento para todos. A gente continua acompanhando. Muito bacana, hein? Olha, o Ministério da Educação anunciou a ampliação do intercâmbio estudantil internacional. Conhecido como Enem Portugal, o programa completa 5 anos em 2019, com adesão de mais 4 novas instituições. No total, 41 institutos e universidades portuguesas já aceitam a nota do Exame Nacional de Ensino Médio dos processos seletivos para o ingresso de estudantes brasileiros. O programa, conhecido como Enem Portugal, completa 5 anos em 2019 com uma boa notícia. O Ministério da Educação vai ampliar o projeto. Nesta sexta-feira, 4 novas instituições de ensino superior portuguesas firmaram parceria com o INEP, responsável pelo projeto. Com as novas adesões, estudantes brasileiros vão poder concorrer com as notas do Enem às vagas em cursos de graduação em 41 universidades e institutos de Portugal. As regras e pesos para o uso das notas são definidos por cada instituto. O programa foi criado em 2014 e não gera custos para o governo brasileiro. Falar de outra dica bacana para você, depois do Rio de Janeiro, também de São Paulo, o livro que conta a história do jornalista Ricardo Boechat chega à capital federal. Tem informação chegando com o Leandro Aislan, lá no estúdio da Band News FM. Vamos falar com ele, interligar os estúdios. Muito boa noite, Leandro. Esse estúdio que o Boechat visitou muitas vezes, nosso saudoso Boechat. E aí, ele fez acontecer, né, Leandro? Mas amanhã tem evento bacana aqui em Brasília também. Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Esse foi aqui um dos estúdios, né? O Boechat, ele andava por esse Brasil afora, que deve ter passado por todas as redações da Band News FM, é que não foi diferente, viu, Rodrigo? Portanto, o livro Toca o Barco, histórias de Ricardo Boechat contadas por quem conviveu, trabalhou com ele. Já é sucesso de vendas aí, há quase dois meses aparece na lista entre os mais vendidos, viu? A obra tem textos exclusivos de colegas de profissão, como o Simão, o Macaco Simão, né? O Fernando Mitre, chefe de jornalismo da Teleband, o Datena, José Luiz Datena, o Rodolfo Schneider, entre vários outros colegas, né? Isso em uma obra de 177 páginas, que tem charges, também tem a história da trajetória do Boechat desde o primeiro emprego dele, né? No Diário de Notícias, em 69, ainda até a chegada ao Grupo Bandeirantes. O livro também mostra um lado generoso do Boechat, né? A relação dele bem próxima que ele tinha com os ouvintes, chegava a atender também os ouvintes, passavam o número dele no ar, para que as pessoas pudessem ter esse contato mais próximo com ele. Portanto, isso tudo está no livro, viu? Lançamento amanhã, vamos dar aqui o recado, 4h30 da tarde, lá no restaurante Carpe Diem, na 104 Sul. Todo mundo aí está convidado, viu, Rodrigo? Quem comparecer ao local vai poder ainda participar de um bate-papo com o jornalista Rodrigo Taves, que ganhou também um prêmio, esse com o jornalista, em 92, quando... estava no jornal O Globo, e também com você, né, Rodrigo Orengo? Vai estar presente lá para participar desse bate-papo. Vou estar lá e já vou contar histórias muito bacanas de bastidores aqui com o Boechat. Valeu, Leandro Aislan, deu o recado na Band News FM 90,5, que a gente espera você às 4h30 da tarde, lá no Carpe Diem, amanhã, para fazer um bate-papo bacana. Vamos falar aqui do Centro Educacional Leonardo da Vinci, que está completando 50 anos. E para comemorar a data, amanhã vai ter um evento cultural. Na primeira parte, o navegador e escritor Amir Klink e a família dele vão contar um pouco das aventuras no mar. Já na segunda parte, é a vez da palestra de Gil Giardelli, que vai falar sobre inovação e como inspirar pessoas durante as aulas e palestras diferenciadas. O evento é a partir das 2h da tarde no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Para a atenção, moradores de São Sebastião, hoje e amanhã, o programa Sejus, mais perto de você, vai fazer diversos serviços. Para a criançada, vai ter brincadeira, dança, pintura de rosto. E para os adultos, a lista inclui a confecção de carteira de identidade, de trabalho, também serviços da SEB, CAESB, PROCON e do Ministério Público. Os atendimentos são de graça e ocorrem das 9h da manhã até as 5h da tarde. O evento vai ser na frente da sede da administração da cidade, na quadra 101. E veja, a seguir, a gente recebe aqui no estúdio o cantor Cássio Eduardo, que vai tocar muita MPB para você. Vamos mostrar a imagem agora da IPTG na volta para casa. Tem muito movimento no acesso lá a Águas Claras, pelo Viaduto Israel Pinheiro. A gente continua de olho. Não saia daí. A gente volta já. E hoje é dia de happy hour e nada melhor do que aproveitar um ambiente entre amigos para comer, se divertir, principalmente se tiver música boa. E para dar aquele start no fim de semana, hoje tem MPB no Miami Bar, lá em Águas Claras. E quem comanda o show é o cantor Cássio Eduardo. E com ele a gente conversa agora e veio muito bem acompanhado, né Cássio? Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos nós que nos assistem aqui na Band. Estou aqui com Ciro Rocha, percussionista aqui da cidade. Maravilha. Vamos tocar muito MPB hoje? Como é que vai ser? MPB, samba, forró, música brasileira para dar e vender, né? Aliás, o brasileiro se adora música brasileira, né? Adora, gosto demais. Sempre tem um cenário muito bacana aqui em Brasília. Brasília é um celeiro de talentos, tem um histórico de grandes artistas, dentre os quais Zélia Duncan, Renato Russo, Oswaldo Montenegro, muita gente boa. Então, a gente vai começar para aquecer a noite, fazer a primeira música aqui, a primeira palhinha. Vamos lá? Dijavan, Flor Delis. Boa. Essa canção foi pedida pelo Felipe Rodrigues, meu querido amigo, esteve aqui semana passada. Maravilha. A gente fez uma interatividade lá no Instagram, o pessoal pediu uma canção para a gente tocar aqui, vamos fazer agora. Que maravilha, hein? Que bacana, nada melhor do que uma boa música para uma sexta-feira, ainda mais uma música brasileira. Vamos deixar já o Instagram, você falou do Instagram até para incentivar essa interatividade com a galera aí. Sim, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, pode seguir lá no Instagram, arroba Cássio Eduardo Cantor, arroba Cássio Eduardo Cantor. Que legal, hein? Quanto tempo de estrada já, Cássio? Eu já estou aí na noite há pouco mais de quatro anos e meio, né? Comecei a tocar na noite em fevereiro de 2015. Ciro? Doze anos. Doze anos de estrada, né? Doze anos. Já tem uma estradinha boa aí, né? Já tem uma estradinha boa. E o que o público mais gosta aí na noite de Brasília, né? Quais são as mais pedidas aí? Como eu disse, o público brasileiro gosta de música e ele tem um gosto heterogêneo, né? Muito diverso. No meu trabalho, desenvolvo bastante MPB, samba, forró, pé de serra, pop rock. O brasileiro gosta de muita coisa e acaba que também no nosso show a gente busca trazer um pouco dessa perspectiva híbrida, diversa. Maravilha. Vamos dar naquela câmera ali mais uma chamada pessoal, convidar para curtir hoje à noite e já vamos tocar para convidar o pessoal. Maravilha. Então, eu estou convidando todas e todos vocês para hoje à noite estarem com a gente lá no Miami Bar, em Arniqueiras, a partir das oito e meia da noite. Eu, Cássio Eduardo e Ciro Rocha, na percussão, vamos estar lá arrepiando, fazendo repel aí para você, iniciar o final de semana, com muita alegria e música boa. Vamos fazer mais um sambinha gostoso? Vamos lá, assim, ó. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, e sobe simpatia, samba de preto, tudo. Que maravilha, hein? Que bacana. Então, está todo mundo convidado. Vamos fazer um show muito bacana hoje, agradecendo já a participação de vocês. Um bom show e um abraço para a galera. Muito obrigado, Orengo, pelo convite. Obrigado à produção da Band. E relembrando o Instagram, arroba Cássio Eduardo Cantor. Hoje à noite, lá no Miami Bar, em Arniqueiras, e todos os domingos, meio dia e meia, no Armazinho do Juca, em Taguatinga. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? A gente volta já, não sai daí. Voltamos em seguida. E vamos aqui ao resultado do sorteio. E os vencedores para a peça foram Laíce Santos e Ana Brandão. Já o ganhador dos ingressos para o jogo Vasco e Flamengo foi o Vinícius Cirqueira de Carvalho. E a gente continua falando aqui de cultura. Ele está chegando, já sem gravata, botou um tênis bacana. Sérgio Amaral. Rapaz, um dia eu chego nesse teu estilo aí, hein? Boa tarde, boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui hoje para falar de cultura no lugar da Aninha, né? De coisa boa, né? De coisa boa, notícia boa. O que temos aí para essa sexta? Olha, para amanhã, a gente preparou mais para o fim de semana. Maravilha. Amanhã, à tarde, a partir das quatro da tarde, tem uma passeata, um tributo ao Raul Seixas, lá na praça da Torre de TV, da Feira da Torre de TV, com a presença da filha dele, a Vivi Seixas, que é DJ. E a palinha que você está fazendo aqui na redação, como é que é? Ah, enquanto você se esforça para ser o sujeito normal, nós que somos fãs de Raul, vamos lá para a passeata, o tributo ao Raul Seixas. Eu virei minha cadeira, hein? Virei minha cadeira. E qual é o próximo aí para a galera, Sérgio? Também amanhã. Ah, o Raul Seixas é de graça, está lá na Feira da Torre. Já à noite, a partir das nove da noite, o projeto Viola de Ouro, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, uma parceria do Almir Sater com a Paula Fernandes. Eu acho que ela não vai cantar Shallow Now, não. Mas se cantar, tudo bem, vai ser bem-vindo. O que interessa é essa parceria, Paula Fernandes e Almir Sater, 100 reais o ingresso. No pique, a última aí, Sérgio, para a galera. Amanhã também, Pagode 90, dos anos 90, com a banda de propósito, Festa Nostalgia, MC Marcinho, lá na Ascad, no setor de Clube Sul, a partir das 11 da noite, 40 reais. Valeu, Sérgio, um abraço a todos, aproveite esse fim de semana. Tchau, tchau.